Salve galera, tudo bem? Estamos aproveitando essa quarentena aí para trazer alguns updates que vocês sempre perguntam, né? Comentando lá em youtube.com.br acelerados ou mesmo no nosso Instagram e um deles é como é que está o Passat do Papa Cortes. Bom, está aqui o Passatão, já faz mais ou menos mais de ano já que eu trouxe ele aqui para São Paulo, agora nessa quarentena vocês estão vendo que ele está um pouco sujinho aqui no capô, mas estou usando bastante sim a nave, especialmente depois que a Roberta, minha mulher, veio morar aqui em São Paulo, então muitas vezes ela sai com o Sandero, se eu estou sem nenhum carro de teste eu pego sim o Passatão aqui, que meu pai ficou sem vaga para ele em Porto Alegre, por isso que eu trouxe para São Paulo. Quando eu comprei esse carro em 2015, põe na tela aí a edição, algumas imagens aí da surpresa de dia dos pais que eu armei para o Papa Cortes em 2015, quando eu peguei o carro ele tinha 285 mil quilômetros, agora já está com 291 mil, ou seja, mais de 6 mil quilômetros já colocamos aqui no lombo do Passatão, né? Para um veterano de 38 anos é bastante coisa. Lembrando que ele rodou muito em estrada, né? Comprei ele lá no Sul, levei até Indaiatuba para fazer a reforma no Dene, levei ele para Porto Alegre para fazer a surpresa para o meu pai, depois trouxe ele de volta também rodando para São Paulo, quando meu pai ficou sem espaço para ele na garagem, e não custa lembrar, muito legal também, ele foi rodando até o Velocitar, tanto para o Fast, quanto para a volta rápida nas mãos do Rubito, então nesses tempos de quarentena aí, bora relembrar na íntegra como o Passatão aqui performou nas mãos do Rubito. Bora lá! O TSzinho do... do pai do Cássio, vamos ver como é que vai essa voltinha rápida. Olha o Passat TS, 82 com 89 cavalos, vamos dar uma freadinha só para ver se ele... É, mas ele tá bem, tá bem, ó. Ele não chega tão lá assim, mas ó, ele faz curva, cara. 89 cavalos, é assim, é uma coisa linda para o... é quase, dá para fazer quase cravada ali, vou te falar, viu? 90 cavalos, ó, ele é bem equilibradinho mesmo. É facinho de guiar. Eu adoro um câmbio manual para a pista, viu? Ele entra bem na hora que você precisa e puxa a marcha aqui, ó, ela entra, você solta a embreagem com jeito. Quase passamos, mas olha a graminha no carro do... do pai do Cássio, que hoje já é do Cássio, que teve da namorada do pai do Cássio. Eu não entendi nada, mas o importante é a volta rápida. Eu vi que você ficou feliz. Eu tava, assim, não... a velocidade dele é compatível pelos outros. 89 cavalos. Mas eu fiquei muito feliz, ele tá muito equilibrado, como você falou mesmo. Você reparou que teve... esse carro é 82, ele tem a minha idade, vai fazer 37 anos agora. E nesse período, tivemos três mudanças de papo, né? Ele quis falar para a idade dele, porque ele tem uma carinha de 40 e pouca, né? Tivemos a mudança aí nesse período para João Paulo II, para Bento XVI, e agora, que é um papo mesmo? Francisco. O Papa Francisco. Três vezes, soltou a fumacinha branca. Ele soltou? Você viu na entrevista? Não vi. Saíram dois papas novos. Mas você ficou com medo de um rompimento? Não, acho que deu um excessozinho de óleo normal, né? Mas o que é mais sensacional, Rubito? Ele virou 21, 0, cravando o Maverick GT 74 em um décimo. E o meu pai trocou o Maverick pelo Passat. Então pronto, é a maior troca. Então essa é a maior velocidade. Entendi de carro. De frente do filho, o pai entendi de carro. Cara, eu vou te dizer, ele está, para um carro 82, ele está muito bem equilibrado. Se pegar de jeito, talvez a dois dá até para fazer cravado. Mas como era o carro... Fez ponta taquinho, não? Fez ponta taquinho. Senão não entra a segunda, né? Não entra. E assim, eu vou te falar, a borrachinha do pedal ali precisa dar uma mudada, porque ele está sambando. E aí eu estava falando, pô, que carro legal, que era do pai do Cássio, na verdade, que era da namorada, do pai do Cássio, depois do Cássio. Eu me compliquei todo naquela história que você contou lá, mas eu deixei claro que o carro está de bom uso. Então vocês viram ali que ele teve uma certa atuação meio papal, né? Fazendo ali a fumacinha branca do abemos papo. Mas isso é só um pouquinho de excesso de óleo, né? Que a condição de pista ali leva a um extremo. O carro acaba queimando o óleo. Em questão de funcionamento de motor aí, ele nunca me deu nenhum problema. Mas venham aqui para eu mostrar para vocês alguns probleminhas crônicos que os Passats dessa geração tem. Aqui o interior continua aquela belezura, zero bala. O som aqui já vou falar um pouquinho mais a respeito. Mas olha só, eu já estou no meu segundo jogo de maçanetas aqui do vidro, porque é uma peça muito frágil. E essa peça aqui já não é a original, é uma peça de latão. A do outro lado quebrou duas vezes já. E aí eu acabei comprando essas aqui de plástico. Então deixa eu instalar ali, ó. Olha o que sobrou da peça de latão anterior. Ele ficou só o redondinho. Venham comigo nesse complexo processo de instalação. Começando sempre com o chaveiro do imortal, né? Um alô aí para quem não tem mundial. Esse aqui tem mundial em 83. Tem três libertadores da América. Estão abrindo aqui. Deixa eu prender essa câmera aqui para vocês acompanharem melhor esse concerto. Vidro resolvido. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Que eu não estou de brincadeira não. 291 mil quilômetros. Deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa importante para você que tem um antiguinho. Que é o seguinte, ó. Vamos dar uma partida aqui. Não sei se está em neutro. Está assim. Nada, nada, nada. Por quê? Está aqui o motorzão 1.6 em toda a sua glória. Coisa de 85, 88 cavalos. Dependendo da potência líquida ou bruta na época. Mas olha só o que eu coloquei aqui, ó. Porque eu já estava na terceira bateria. Então eu coloquei essa chavinha aqui, ó. Que você desconecta a bateria. Que o carro antigo ele acaba fazendo algum tipo de consuminho mínimo da bateria que seja. Quando ele está parado. Eu suspeito que aqui no Passatão seja o som. E aí era um grande problema. Por quê? Deixa eu acionar de volta aqui. Fechar o capozão. Porque nesse somzinho aqui dos anos 90, que eu acho que casa muito bem com o painel, né? Porque ele é preto, não fica agressivo assim na questão da época. Inclusive, importante também, guardando sempre a segunda maçaneta do par. Porque você vai precisar dela. Mas, vindo aqui, ó. É um som. Agora a gente pode dar partida no monstro aqui. Tá saindo da jaula o monstro aqui. Aí, quando ele está na lentinha aqui, chama no afogador um pouquinho. Que aí ele estabiliza ali, ó. Na casa de mil giros. Mas, voltando ao som, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esses sons dos anos 90. Se não me engano, isso aqui era o som original do primeiro Fox. Eles têm esse código, tá vendo aí? O mil. Então, quando a bateria zera, o som zera o código também. E você fica sem som. E aí, esse som que eu pesquisei agora, uma rápida gulgada, é de fato o som original do Fox ali. Acho que início dos 2000 até. Ele me possibilitou isso aqui, ó. Recuperar os meus antigos CDs da adolescência aqui. Esse aqui eu lembro que eu gravei, olha só, com o login do GTI e tudo. Eram músicas pra dar rolê de carro. Talvez com uma velocidade um pouco mais rápida do que o usual. Vamos ver o que tem aqui. Olha, o começo é um roncão aqui de motor. Primeira faixa é só isso. Agora sim, baixando um pouco pra não tomar strike no vídeo, mas essa faixa é do Gran Turismo 1, né? É Lose Control, a faixa da banda Ash. Bom, galera, deixa eu desligar aqui. Só pra mostrar pra vocês um pouco, né? Como é que é os cuidados que a gente tem que ter aí com o xodózinho que fica parado na garagem. Aliás, outra coisa muito legal que eu queria mostrar pra vocês que eu lembrei agora. Uma das minhas coisas preferidas do Passatão aqui, ó. O voltímetro da bateria. Você aciona aqui a seta e ó, o que acontece? Você vê o consumo da bateria ali em tempo real. Bom, esperamos que vocês tenham gostado aí de matar a saudade do Passatão do Papacortes. E deixa aí aquele like maneiro. Deixa o comentário de que outros conteúdos você sugere aí que a gente aproveite pra fazer nessa quarentena. Vontade de dar uma voltinha, né, galera? Valeu demais, até a próxima. Bora aproveitar também essa quarentena pra recordar o Passatão em ação na íntegra. Nas mãos do Rubinho. Então, de novo, peraí. E ali também a gente, não custa lembrar, 3, 2, 1, fazer tudo de novo essa parte. Passatão 82, né, pra um carro aí da minha idade, de 38 anos, tá bem veterano, tá bem rodado. De novo, 3, 2, 1.